Eu queria ser diplomata, assim, eu achava muito interessante falar outras línguas e estudar outros idiomas, conhecer outras coisas. Eu gostava muito de folhear uma revista cruzeiro. Existia, eu nasci na década de 60 e eu via muito, eu achava interessante aquelas viagens com hora, dia, marcado, lugar para eu ficar, já tudo certinho. E era a época da ditadura, 60, por aí. Eu achava que o pessoal brigava demais, eu não servia para ser guerrilheira, eu não sabia pegar em arma. Eu preferia trabalhar numa coisa bem mais interessante do ponto de vista da elegância de ser gente. Entendeu? Acho que todas as crianças já nascem, quando são meninos, já nascem com o primeiro presente, seja uma bola de futebol que a gente quer e vai para a rua brincar. Eu acho que a gente sempre sonha, vai assistindo jogos, ver aquelas pessoas pela TV e fica sonhando um dia passar por isso também. Com certeza, eu acho que eu tenho muitas coisas da minha personalidade, tem tudo a ver com a criança que eu fui. Ah, meu sonho era ser aeromoça. Morria de vontade, achava maravilhosa aquelas mulheres. Eu brinquei de polícia, né, dentro do quartel da polícia. Meu pai tenente e a tropa de recrutamento correndo, ia correndo com eles, ia para o rancho com eles e meu pai chegava em casa, eu pegava os coturnos dele, calçava os coturnos. Eu acho que até hoje eu não sei o que é que eu quero ser. Assim, não tem, não sonhava com, sonhava em ser feliz, assim, mas eu nunca profissionalmente, eu, você me perguntar, agora você me pegou, porque eu nunca pensei nisso, quando é que eu pensava, o que é que eu pensava em ser quando crescesse? Não tem, eu não tenho, assim, realmente, eu não me lembro de criança me lembrar em ser alguma coisa quando crescer, assim. Aí eu disse, não, quer saber da coisa? Eu acho que eu vou ser diplomata, aí comecei a pesquisar como é que ia ser diplomata e aí aprendi que a gente tinha que ir para o Instituto Rio Branco, tinha que aprender línguas e tudo. Foi muito interessante aquela história. Eu pensei mesmo que eu ia ser diplomata. Desisti quase, assim, em cima do terceiro ano. E aí resolvi que não dava para mim, não. Como dizia o meu pai, que tinha uma mercearia pequena ali naquele bairro tão, era subúrbio mesmo. Mas, meu filho, você é mulher e é pobre, o que você vai fazer? É em Brasília, não é? Eu disse, é. Aí eu me senti, assim, meio tola de ter acalentado esse sonho por tanto tempo e nunca ter conseguido perceber que não ia dar certo. Foi meio decepcionante. Não ia mesmo dar certo para mim, não. Gostava da liberdade delas, de poder estar viajando, estar em vários lugares. E era isso que eu queria ser. Não fui para a faculdade porque aí tive a opção de testar, testei. Se eu tivesse passado no vestibular, eu não teria jogado futebol. Mas aí acabei não passando e seguindo a carreira de futebol profissional. Eu não era uma criança, assim, muito levada. Eu também era muito responsável. Eu era uma criança muito responsável. Eu nunca dei trabalho para minha mãe nos estudos. Eu sempre estudei, eu sempre fui estudiosa. Sempre cumpri com as minhas... Nunca me predispus a fazer uma coisa e não fiz direito. Então, eu fazia balé, eu me dedicava ao máximo ao balé. Depois eu fui e comecei a estudar inglês. Eu me dedicava ao inglês. Então, eu acho que isso é muito eu. Eu sou uma pessoa muito responsável. Uma adulta muito responsável. Hoje cria uma responsabilidade enorme para mim, né? E brincava de ser policial, já com os equipamentos de policial mesmo, dentro de um quartel. Então, para mim era... Eu tinha esse desejo. Tanto que quando eu prestei vestibular, eu não queria nada. Eu não tinha motivação para fazer nenhum curso. Direito, engenharia, medicina, nenhum. Minha motivação era fazer o curso de formação de oficiais. Minha única... Meu direcionamento estudantil era só para isso. E tanto que na primeira oportunidade, com 17 anos ainda, eu ingressei na instituição. Eu era o mais novo, na época, fui o mais novo do Brasil. Até hoje eu não sei o que é que eu quero ser. E com 50 anos eu ainda digo, né? Eu não sei. Eu quero ser feliz. Eu acho que isso é... Eu acho que desde quando eu decidi mudar totalmente minha vida, sair do banco, transformar minha vida num dia, foi para ser feliz. Eu acho que eu quero só ser feliz. Independente de dinheiro, porque eu acho que dinheiro não traz... Hoje eu sei que dinheiro não traz felicidade. Ela ajudou que não traz. Saiba, todo mundo foi neném Einstein, Freud, Platão também Hitler, Bush e Saddam, Hussein Quem tem grana e quem não tem Saiba, todo mundo teve infância Maomé já foi criança Arquimedes, Buda, Galileu E também você e eu Saiba, todo mundo teve medo Mesmo que seja segredo